Sonhar Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brodar do impossível chão Sonhar Sonhar Mas um sonho impossível Lutar Quando é fácil ceder O mundo vai ver O mundo vai ver O mundo vai ver O mundo vai ver Em phútbol O mundo vai ver Seja lá como for